Música Sob rodas coloridas, o caminho da Mariana há nove anos precisou ganhar novas cores, formas e força. O acidente de carro que deixou a jornalista e fotógrafa paraplégica não tirou dela nem um sorriso largo e nem a vontade de lutar por seus direitos. Ela faz questão de usar o transporte público em Brasília, vai e volta para o trabalho de ônibus, mesmo com todos os desafios para garantir a acessibilidade. A gente só pode usar um cadeirante por ônibus, por transporte público, então tem que chegar cedo para a concorrência, se já tiver algum cadeirante utilizando tem que esperar o próximo. Mas não era para ser assim, a acessibilidade é um direito. A lei brasileira de inclusão assegura a pessoas com deficiência um transporte em igualdade de oportunidades com as demais pessoas por meio da eliminação de todos os obstáculos. E mais, os veículos de transporte coletivo devem ser acessíveis de forma a garantir o uso por todas as pessoas. O elevador geralmente é uma coisa que estraga muito e não tem muita manutenção, então certamente se eu for numa parada de ônibus e parar o primeiro ônibus, eu não tenho a certeza e a segurança de que ele vai me levar porque o elevador não funciona. E esse não é o único desafio para a pessoa com deficiência. É preciso também vencer a barreira do preconceito. O STJ jogou o caso de um cadeirante que pediu na justiça indenização por danos morais depois de passar por inúmeras dificuldades, como o não funcionamento do elevador do ônibus e a recusa de motoristas a parar no ponto. Segundo o processo, ele pedia para outra pessoa fazer o sinal e se escondia atrás da parada de ônibus. Isso porque se o motorista identificasse que era ele no ponto, não pararia. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, disse que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência atribui à acessibilidade o caráter de direito humano fundamental e o princípio geral que deve ser seguido pelos estados. Ela lembrou ainda que a acessibilidade no transporte coletivo é fundamental para a efetiva inclusão social e que a deficiência não é um problema na pessoa a ser curado, mas uma questão a ser resolvida pela sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papéis sociais. Por que não já nasceram os espaços acessíveis? Que vem na lei, né? Nós temos uma lei desde 2000. Será que 24 anos de lei já não dá para o nosso país assimilar que nós temos que ter acessibilidade para todos? E quando se diz todos, é todos. Eu tenho que ter espaço para os obesos, eu tenho que ter espaço para o cadeirante, para o que anda de muleta. Se todos nós vivemos nesse mundo, é um direito fundamental de ter boas condições de vida. Eu não tenho como falar em inclusão se eu não tiver acessibilidade. E para ter acessibilidade, eu preciso ir contrário ao capacitismo. Eu necessito acreditar e não julgar na necessidade daquela pessoa. A acessibilidade e inclusão precisam mesmo caminhar juntas, porque nem sempre as barreiras são só físicas. No caso do pequeno Miguel, as aulas de ecoterapia trazem equilíbrio para o corpo e também desenvolvimento emocional. Eu vejo a questão da postura, né? Melhorou muito. A questão da atenção, da autoestima. É uma forma de estimular ele de uma forma muito prazerosa. Ele vem muito feliz. É um momento que ele é incluído e respeitado. Isso deixa ele mais seguro em todos os aspectos. Ele é uma criança que não cai, ele corre e não cai, porque na verdade isso vem tudo da ecoterapia. Esse trabalho que é feito com equilíbrio faz toda a diferença no dia a dia, na rotina dele. Eu amo andar a cavalo. Numa sessão de ecoterapia, em um minuto de passada de cavalo, você consegue mais de 1.200 ajustes tônicos no corpo de um praticante. Fora os benefícios que a ecoterapia traz em relação ao ambiente que a ecoterapia é feita. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma, por unanimidade, reconheceu a obrigação de a operadora de plano de saúde cobrir sessões de ecoterapia, tanto para o beneficiário com síndrome de Down, como para o beneficiário com paralisia cerebral. Ao STJ, a Unimed alegou, entre outras coisas, que a ecoterapia não encontra previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A relatora dos recursos, ministra Nancy Andrick, destacou que o fato de a síndrome de Down e a paralisia cerebral não estarem enquadradas na classificação de transtornos globais do desenvolvimento não afasta a obrigação de operadora cobrir o tratamento multidisciplinar ilimitado prescrito ao beneficiário com essas condições. É um direito, é um direito, pode-se dizer, que ele foi tão experimentado ao longo do tempo, a ecoterapia, que ela já tem efeitos comprovados, dela ser uma terapia necessária para algumas deficiências. Acabou virando uma lei para poder todas as crianças terem acesso à ecoterapia. E o direito à ecoterapia como tratamento é um dos casos que compõem a jurisprudência do STJ, que também tem julgado processos referentes a direitos como a acessibilidade nos prédios públicos e privados, a reserva de vagas em concursos públicos destinada às pessoas com deficiência e a produção de documentos em braile por instituições financeiras para pessoas cegas. Decisões que reafirmam diariamente o papel de destaque do Tribunal da Cidadania na busca pela inclusão e igualdade das pessoas com deficiência. Olá. Grata, small. Olá. Ufa. Uf. Amém.